Há um ano atrás eu estava nesse mesmo lugar, feliz, mal sabia eu que o ano de 2017 seria um dos anos mais complicados para mim. Muita coisa aconteceu, né? E voltando nesse mesmo lugar eu refleti, caramba, ano passado, nessa mesma época, eu não sabia que em 2017 ia me fazer perder a pessoa que eu mais amo no mundo, que mais amava no mundo, que é meu avô. Muitos problemas no trabalho, menos amizades porque algumas foram desfeitas, poucas pessoas viraram amigos. Eu me tornei também diferente, talvez mais rancoroso, mais capitalista, não sei se isso é bom ou ruim, né? Como diz o ditado, se você é comunista, não é comunista aos 25, você não tem coração. Se continua sendo comunista depois dos 25, você não tem juízo. Então, é isso aí, ao mesmo tempo que chega o final do ano, você fica pensando, e como será essa mesma data em 2018? Será que eu vou estar lamentando por mais perdas? Reclamando como eu fiquei diferente, talvez para pior? Será que eu vou ter algumas conquistas? Por mais que a gente tenha esperanças, a gente pensa isso, né? A cada Natal, a cada Réveillon, quanto mais você vive, mais lembranças de pessoas que você perdeu, você vai ter. Pessoas que não vão estar aqui com você. Então, é aqui. Tchau. Tchau. Tchau.